Eu chamei a novinha pra dançar, piseira aumenta o paredo que eu vou botar querendo Chama na catraca, bota no talento, essa novinha é bovada e vem fazendo movimento Eu chamei a novinha pra dançar, piseira aumenta o paredo que eu vou botar querendo Chama na catraca, bota no talento, essa novinha é bovada e vem fazendo movimento Pra pra pra, pra pra pra, bunda pra lá, bunda pra cá, início pra pra pra, pra pra Tô ficando pirado vendo ela rebolar, pra pra pra, pra 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 Olha que é bom, tá pra lá, bunda pra cá, pra pra pra, pra 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 Tô ficando pirado vendo ela rebolar Tomei a novinha pra dançar, piseira aumenta o paredo que eu vou botar querendo Chama na catraca, bota no talento, essa novinha é bovada e vem fazendo movimento Eu chamei a novinha pra dançar, piseira aumenta o paredo que eu vou botar querendo Chama na catraca, bota no talento, essa novinha é bovada e vem fazendo movimento Pra pra pra, pra pra, bunda pra lá, bunda pra cá, olha que é pra pra pra, pra 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 Tô ficando pirado vendo ela rebolar, pra pra pra, pra pra pra, bunda pra lá, bunda pra cá Pra pra pra, pra pra pra, tô ficando pirado vendo ela rebolar Galera, passando os paredões de som Vem Vem no suco, vem na pressão Você é meu projeto hoje, viu? E o baile tá louco, as novinhas tá crazy O grave tá adorando, é piseiro com rei Ninguém fica parado, o meu som é pressão Levanta a mala, mete bala, que é som de paredão E nós bota apurando, se para vir ou tá Ou sai do meio que eu tô sem freio, nós bota é pra adorar O pessoal é pesado, e nós bota a pressão É assim ó, amém do suco, paredão Toma a luz e gata lá, preta, como faz Puto e a cara, uma tela mata e nós atrapa E lá, mami, deixa eu se tratar Toma a luz e gata lá, preta, como faz Puto e a cara, uma tela mata e nós atrapa E lá, mami, deixa eu se tratar E o baile tá louco, as novinhas tá crazy O grave tá adorando, é piseiro com rei Ninguém fica parado, o meu som é pressão Levanta a mala, mete bala, que é som de paredão E nós bota apurando, se para vir ou tá Ou sai do meio que eu tô sem freio, nós bota é pra adorar O meu som é pesado, e nós bota a pressão É assim, é assim ó, amém do suco, paredão Toma a luz e gata lá, preta, como faz Puto e a cara, uma tela mata e nós atrapa E lá, mami, deixa eu se tratar Toma a luz e gata lá, preta, como faz Puto e a cara, uma tela mata e nós atrapa E lá, mami, deixa eu se tratar Chama que hoje é pressão, muita queiga e cachaça Galera réunida e não tá ligando pra nada Pisadinha dos 600, som e estrala dos 60 Desmantelo, rola solto, quero ver quem aguenta Chama que hoje é pressão, muita queiga e cachaça Galera réunida e não tá ligando pra nada Pisadinha dos 600, som e estrala dos 60 Desmantelo, rola solto, quero ver quem aguenta Galera passando os paredões de som, tamo junto Se engajar nas plataformas digitais, projeto de luxo oficial Chama que hoje é pressão, muita queiga e cachaça Galera réunida e não tá ligando pra nada Pisadinha dos 600, som e estrala dos 60 Desmantelo, rola solto, quero ver quem aguenta Chama que hoje é pressão, muita queiga e cachaça Galera réunida e não tá ligando pra nada Pisadinha dos 600, som e estrala dos 60 Desmantelo, rola solto, quero ver quem aguenta Meu parceiro Caio da Mídia Bruno Cedês de Júnior Amorote Saclé Cedês Bora Juscelinho Cedês, tamo junto Foraninho Cedês Quem é o Cedês, tá comigo aí V7 Cedês Nossa, pancadão Olha o swing, olha a pressão Os NM Project Luz atualizando o repertório, papai Toma dos pés E vai começar um showzinho de histórias Bota teu celular pra carregar Toma o remédinho pro coração E hoje dele eu vou judiar Olha como o mundo roda Pra mim ele gira pra tu soca a porta Ah, nada melhor como o tempo Hoje tá bebendo do próprio veneno Liga pro psiquiatra E hoje tu vai doidar Me vendo curtir, me vendo beijar Melhor tu me bloquear Liga pro psiquiatra E hoje tu vai doidar Me vendo curtir, me vendo beijar Melhor tu me bloquear Ah, 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 ah Melhor tu me bloquear Ah, 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 ah E hoje tu vai doidar E vai começar um showzinho de histórias Bota teu celular pra carregar Toma o remédinho pro coração Que hoje dele eu vou judiar Olha como o mundo roda Pra mim ele gira pra tu soca a porta Ah, 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 ah Nada melhor como o tempo Hoje tá bebendo do próprio veneno Liga pro psiquiatra E hoje tu vai doidar Me vendo curtir, me vendo beijar Melhor tu me bloquear Melhor tu me bloquear Liga pro psiquiatra E hoje tu vai doidar Me vendo curtir, me vendo beijar Melhor tu me bloquear Ah, 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 ah Melhor tu me bloquear Ah, 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 ah E hoje tu vai doidar E hoje tu vai doidar Em como é que você Em como éramos tão próximos Por que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse Talvez se eu não tivesse ainda Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria Eu voltaria e apagaria tudo o que nós dois já fizemos aqui Não funcionou Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde É pra bater nos paredões do meu Brasil Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nós dois já fizemos aqui Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque fui eu que não quis É, eu sei, eu sei, eu sei É, eu sei, eu sei Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde ZL Produções gravando tudo ao vivo Siga a gente nas plataformas digitais, viu? ZLB Projeto de Luxor É pra bater nos paredões do meu Brasil Vem do swing, vem da pressão Fala olhando agora na minha cara que já me esqueceu E se tiver coragem diz pra mim que ele é melhor que eu Ontem na minha cama você não queria mais parar Sabe que essa soltara louca só eu sei matar Você gemendo em meu ouvido e eu botando pra adorar Era tapa, era beijo, puxão de cabelo só eu sei te dar Essa vai tocar na estrada abusada de touros, Rio Grande do Norte Fala olhando agora na minha cara que já me esqueceu E se tiver coragem diz pra mim que ele é melhor que eu Ontem na minha cama você não queria mais parar Sabe que essa soltara louca só eu sei matar Você gemendo em meu ouvido e eu botando pra adorar Era tapa, era tapa, era beijo, puxão de cabelo só eu sei te dar Você gemendo em meu ouvido e eu botando pra adorar Era tapa, era beijo, puxão de cabelo só eu sei te dar Você gemendo em meu ouvido e eu botando pra adorar A caminhão do brega eu vou que vou apertar A brava o bailão começou, eu de cantinho ela me chamou pro peco Safada, vai possuindo a nova gástica E a bimamá, 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 bimamá Até a vila rai E a bimamá, 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 bimamá Até a vila rai A caminhão do brega eu vou que vou apertar A brava o bailão começou, eu de cantinho ela me chamou pro peco Safada, vai possuindo a nova gástica E a bimamá, 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 bimamá Até a vila rai E a bimamá, 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 bimamá Até a vila rai A bimamá, 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 bimamá Portal GT, solta comigo Bora, coça, pancadão Bora, Davi, tamo junto Só Clé Cedês tá com nós Quer o Cedês? Bora, Ninho Cedês? Sinto muito em te falar E ainda tô sentindo a tua falta Nada mais importa Sem você meu mundo não girar Ele capota Ai, que saudade do que a tua boca faz E qualquer menos que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fingir que sou forte Mas meu ponto fraco é desejar você Você me dá bloco Coração se fode Tanto que eu choro Só falta chover Bebeiro eu te love, bebe Bebeiro eu te love, bebe Bebeiro eu te love, bebe Bebeiro eu te love, te love, te love Sinto muito em te falar Que ainda tô sentindo a tua falta Nada mais importa Sem você meu mundo não girar Ele capota Ai, que saudade do que a tua boca faz E qualquer menos que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fingir que sou forte Mas meu ponto fraco é desejar você Você me dá bloco Coração se fode Tanto que eu choro Só falta chover Bebeiro eu te love, bebe Bebeiro eu te love, bebe Bebeiro eu te love, bebe Bebeiro eu te love, te love, te love Eu tô passando por um CD jurema nós Tamo junto Tem viu gravações Para o Saclé CDs Portal GT Sotas comigo aí É de Fortaleza, será para todo o Brasil Zé de mim projeto de luxo Esse assunto nos falei dois viu Vem Dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana seu fim e não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Já pulou pra baixo Já falei o que é baixo Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Sem pração contesta Bebidas, doitadas, ficadas erradas Ai, Jacolírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Ai, Jacolírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Ai, Jacolírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Ai, Jacolírio pra esse olho vermelho Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim Vai piorar, senão volta ligeiro pra mim Galera, passando o som, tomo motivo, tamo junto Você prometeu, prometeu, prometeu Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas E as coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, doitadas, ficadas erradas Ai, Jacolírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Ai, Jacolírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Ai, Jacolírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Ai, Jacolírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Ai, Jacolírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Ai, Jacolírio pra esse olho vermelho Mais um do repertório no Toma, dos pés Pra Xandio Mix Teve em gravações Passando o canal da mídia, Sinclair, CD, estamos juntos Bora, Bruno, CD, Jurema Norte Passando o Juscelinho, CD, estamos juntos Em nome de ZL, Produções DTB 859-8936-7304 Leve esse show para as suas vidas, viu? Oh, negócio, irmão! ZL, Projeto, Luz, falando de amor Esse é o repertório mais atualizado do Brasil Vai com calma aí, moça Acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Assim fácil de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade só tá perdendo Tô medo Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema E você dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Me conhece primeiro Eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade só tá perdendo Tô medo Me conhece primeiro Me fala aí se vale a pena Ou eu vou ser só um esquema Que você dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco igual eu tô agora E qual é isso e vale a pena? Que Fortaleza será para todo o Brasil? Esse é meu projeto de luxo! Mais um do repertório novo! Pra seguir na sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? E é que eu ainda sou Naquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado Se ele não se garante eu não sou culpado Fora de um CD's! Bota o GT som! Que é um CD's! P7 CD's, tá comigo aí! Tá seguindo a sua vida, né? Tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou a sua vida, né? Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado Se ele não se garante eu não sou culpado E Fortaleza será para todo o Brasil Esse é meu projeto de luz falando de amor Bora mais um do repertório novo Quando eu tô com saudade já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau e até sarei na hora E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo ó Chegou um áudio Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia sim Meu Deus do céu com sensação ruim Nem quando a vi Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Oh negócio bom E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo ó Chegou um áudio Nem quando a vi Nem quando andei Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia sim Meu Deus do céu com sensação ruim Nem quando a vi Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Bora Bruno C10 Jurema Norte Caiu da mídia Tamo junto Meu parceiro Juscelino C10 Bora ali o C10 É o C10 tá com nós aí Portal GT Som E já que a gente chegou A ponto, ponto final E você disse que não Não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não beijo Não beijo outro cara Na minha frente Pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Deixa eu te superar Minha lágrima Minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Mas se você prefere ficar na amizade Não beijo outro cara Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Não beijo outro cara Na minha frente Pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Uou, uou, uou Esse é meu projeto de luxo Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vim é Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem, tu minha mulher Hoje sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vim é Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu e você já tava escrito nas estrelas Eu e você já tava escrito nas estrelas É pra bater nos paledões do meu Brasil Em nome de Zé L, Produções Oh, Negócio, irmão Essa é mais um do repertório novo Zé L, que projeta de luxo É pra bater nos paredões Pior do que cair de cavalo é não te ver Oh, morena, saudade de você Respeita a cachaça que hoje eu competei No pó, lembrando de você Saudade da porra, ai meu coração Sem tu não tem vaqueiro não Como é que chama na porta Sem tu minha vida Oh, saudade da vexiga Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu vaqueiro Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu vaqueiro Pior do que cair de cavalo O que cair de cavalo é não te ver Amor, volta pro teu vaqueiro 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 Volta, volta pro teu vaqueiro Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, 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 volta pro teu vaqueiro Pra você curtir e recordar, viu? Oh, paixão! Não há desface nesse seu olhar Que incendeia o meu coração Esse desejo te revelará Em um simples gesto Qual será a sua intenção? E eu só quero que você entenda O meu sentimento é verdadeiro Não há segredos Quando o amor chegar Seu olhar foi de encontro ao meu O meu destino está junto ao seu Meu vício Mania Eu desvendei os mistérios Do seu coração Seu olhar foi de encontro ao meu O meu destino está junto ao seu Meu vício Mania Eu desvendei os mistérios Do seu coração Esse desejo Te revelará Te revelará Em um simples gesto Qual será a sua intenção? Qual será a sua intenção? O seu Meu vício Meu vício Mania Eu desvendei os mistérios Do seu coração Seu olhar foi de encontro ao meu O meu destino está junto ao seu Meu vício Mania Eu desvendei os mistérios Do seu coração Galera dos paledores de som Tamo junto Oh, negocinho bom, menino Bora mais uma Zé de Me Projeto de Luxo Essa vai pra vaquina do meu Brasil Tudo que você presente eu sou Qualquer paixão nos separa É a loucura do momento em nossa cara Fora desse céu cinzento eu vejo Mais uma noite estrelada Eu andava entristecido e te amava Agora eu não tenho medo Foi A solidão vai embora E na janela em que eu sorria Você chora Fora desse fingimento havia Alguma coisa sonhada Eu não troco esse desejo por nada Pode completar seu beijo Oi Despedaçando a memória Procurando meu sorriso em sua história Eu fugi do paraíso mesmo Naquela noite pesada Eu andava entristecido por nada Agora eu não tenho medo A solidão vai embora A solidão vai embora E na janela em que eu sorria Você chora Fora desse fingimento havia Fora desse fingimento havia Despedaçando a memória Despedaçando a memória Procurando meu sorriso em sua história Eu fugi do paraíso mesmo Naquela noite pesada Eu andava entristecido por nada Eu andava entristecido por nada Eu andava entristecido por nada Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás de quem não gosta mais de mim Você venceu Você venceu por procurar alguém pra mim Fazer feliz Vai ser melhor assim Mas isso vai passar Na vida tudo passa O seu amor não vou mais implorar Eu só espero que você encontre Alguém melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo um dia vai te amar Mais do que eu Duvido Duvido que ele faça Um tesudo que fiz por você Eu pago pra ver Tomara Que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara Que ele nunca faça o que você me fez A sua indiferença eu também já cansei Segue a sua vida Vai me deixe em paz Não me procure mais Bora Xandinho Mix Quem viu gravações Vamos junto Caio da Lígia Meu parceiro Bruno O CD Jurema Nóis Tamo junto Mas isso vai passar Na vida tudo passa O seu amor não vou mais implorar Eu só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo um dia vai te amar Mais do que eu Duvido que ele faça um tesudo que fiz por você Eu pago pra ver Tomara Que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara Que ele nunca faça o que você me fez A sua indiferença eu também já cansei Segue a sua vida Vai me deixe em paz Não me procure mais Eu, parceiro Juscelino do CD Está com nós aí Só o suco dos paredões, viu? Esse é meu projeto de luxo, viu? Bora passar o som Toma dos paredões De Fortaleza, Senhora para todo o Brasil DDD 859-8936-7304 Leve esse jogo pra sua cidade, viu? Assim, ó Galera, massa do som Toma o tio, tamo junto Oh, negócio bom Em nome de ZL, traduções Eu, parceiro Bruno, CD de Jurema, nós Tamo junto Bora, Caio da Mídia Eu, parceiro Juscelino, CD de Tá comigo aí Bora, Redson, CD de Falhano Eu, parceiro David, gravações Tamo junto Bora, Xandinho Mix Meu parceiro Ninho, CD de Bora, que é o CD de Tá comigo V7, CD de Tamo junto Bora, Portal GT Som Sanclae, CD de Se cajeta em todas as plataformas digitais, viu? Liga pro psiquiatra E hoje tu vai doidar Fazer o swing, vem Me liga pro psiquiatra E hoje tu vai doidar Me vendo curtir, me vendo beijar Melhor tu me bloquear Abraçar toda a turma do Ceará que custe a gente Galera do Piauí, galera do Maranhão, tamo junto Galera do São Paulo, Rio de Janeiro, toda a turma que custe, tamo junto Tamo junto Tchau, 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 tchau O que é isso? O que é isso?